Quando a gente vai aprender uma coisa que a gente não tem nenhuma ideia ou a gente sabe, sabe muito pouco, nossa cabeça não tá querendo sofrer pra aprender aquilo não. Nosso cérebro vai falar, ó velho, você tá gastando energia demais isso aí, vamos fazer outra coisa. Você já sabe fazer não sei o que, faz isso aí que é mais fácil, né? E o nosso cérebro vai ficar tentando convencer a gente de não aprender uma coisa nova, por quê? Porque dói. Mas ao mesmo tempo, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil. Então, quando a gente vai aprendendo, né, começam a acontecer aquelas conexões dos neurônios, né, lá dentro, e aqueles caminhos começam a se fazer, o caminho do aprendizado, né, e eles começam a se fazer, e quando eles se fazem, eles não se desfazem, especialmente se a gente pratica. Porque todo aprendizado dói, tá? Isso é importante eu falar aqui.